Todo mundo que chegava lá na bebeira do meu pai, quando vinha para São Paulo, a primeira coisa que fazia lá é chegar lá e contar como é que foi São Paulo. Por exemplo, eu lembro uma vez, um cara comprou uma galocha e foi lá, exibiu, esperou dar chuva, só calçar a galocha e presta lá para a bambiaria do Antônio Germano. E aí, então, eu já ouvia a história direta de São Paulo, mas o pessoal que vinha para cá morava a maior parte na periferia, então a gente voltava para lá falando, a gente chamava falando paulista, salada de tomate, quando alguém falava assim, a gente morria de risco, mas a molecada, quando chegava alguém de São Paulo, que veio morar em São Paulo, voltava lá para passar férias, enchia de moleque em volta para esperar ele falar paulista e todo mundo cair na risada. Mas, então, eu já sabia um monte de coisa, só que tinha muito mais exagero das coisas, assim, por exemplo. Até brincava, achava que ia chegar na Estação da Luz, porque era de trem, pegar o trem e o achupé. Achei que ia chegar na Estação da Luz, que é assaltante, ali na Estação da Luz, ia ver atropelamento na rua, em cima da hora e tal. E eu vim, quando eu vim, meu pai ia para fazer uma consulta aqui no Hospital das Clínicas, que na época não tinha hospital por lá também, então o pessoal vinha para cá, né. Meu pai, bem treinado, já falava assim, ele fingia que conhecia, que pegou o táxi lá na Estação da Luz, falava, vamos para a rua Lisboa, pega o turno da 9 de julho, sobe ao Brasil, mas só falando assim para parecer que conhecia, achando que o táxi ia desviar e tal. Aí foi nessa tensão, morava já um bando de amigos, moravam dois dos meus irmãos, e vieram outros mineiros, uma semana antes de mim tinha vindo outros caras. Eu cheguei aqui, numa segunda-feira à noite, de trem, peguei lá, fui dormindo, era uma tensão assim, que tinha quatro camas num quartinho minúsculo, quatro camas, um guarda-roupinha apertado, banheiro fora, uma chuva para tomar banho, para ir no banheiro também, então era meio complicado. Música